Eu sou um torcinho assim mesmo. Eu acho que eu vi... Ah, quem diria? Eu consegui finalmente! Eu consegui mesmo! Eu comi o cararinho, afinal... Ah, o sucesso é tão docinho! Hum, tá doendo minha cabecinha! Ué, onde vai parar o cupcake? Uhuuu! Cupcake! Ah, hora de uma sonequinha felina bem merecida! Oi, catinho! Oi, piu-piu! Você viu, meu cup... Cake? Não, 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 não! Não pode ser! Deve ser só uma incestão. Eu preciso descansar. Eu tenho... eu tenho que me recompor. Por um segundo, eu pensei que estivesse vendo coisas... Mas... mas não existe esse negócio de fantasma. Com licença, catinho. Você só me ouve! O que será que deu nele? Eu devo estar vendo coisas. Vem o que, catinho? F-f-f-f-fandai! Olha só! O catinho quer brincar de esconde-esconde! Uhuuu! Cadê você, gatinho? Tá debaixo do tapete? Ai! Ai! Oh, achei você! Tô te vendo no quadro, Catinho! Tchau, tchau!